Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como passar a linha na máquina reta industrial. Eu já tenho um vídeo no canal que é de como passar a linha numa máquina reta industrial, porém é na minha máquina antiga. Então como agora eu recebi a máquina da Benjamin Máquinas, eu vou estar ensinando vocês a passar nessa outra máquina, que o processo de carregar a bobina dela é diferente, ela tem uma partezinha ali que é manual pra costurar, então é um diferencial na máquina e eu quis mostrar tudinho pra vocês. Espero que vocês gostem, vamos lá! Bom, então aqui primeiro a gente vai passar a linha no porta-fios, essa linha vai ser a superior da máquina e essa aqui a gente vai estar passando aqui pra encher a bobina. Então eu vou primeiro encher a bobina, que essa é diferente daquela minha outra máquina que eu tinha. Ela a gente carrega a bobina aqui em cima, então eu passei aqui, eu vou passar nessa, nesse ponto guia de trás pra frente, dentro do disco de tensão, tem que tomar cuidado pra ele não vir por baixo nem aqui por cima na mola, tem que entrar bem dentro e ela tem que repuxar um tanto bom, então deixar na tensão certa, não pode ficar nem muito solto e nem muito preso pra não acontecer de não correr a linha na bobina. Depois a gente passa aqui e vem na bobina e enrola no sentido horário. Vocês podem estar deixando carregando já uma bobina enquanto vocês costuram, só lembra de travar pra ela carregar, se deixar ela soltinha assim ela não vai estar carregando, então durante a costura, o processo que vocês estiverem fazendo da peça, ela já vai estar enchendo essa bobina pra hora que acabar de baixo vocês só trocam e substituir aqui em cima. Então eu vou travar pra gente carregar. Como ela não tá com nenhuma linha passada na parte superior da máquina, eu posso acelerar normal que ela vai encher sem enroscar nenhuma linha. E ali na parte de baixo aqui do... pra encaixar a bobina, eu também tô sem nada, então não vai acontecer de enroscar linha ali embaixo. Então é só acelerar que ela já vai encher essa partezinha. Lembrando sempre de erguer o calcador manual aqui em cima, pra não ter o atrito do calcador com os dentinhos, que é esses dentinhos mais refilados que tem aqui embaixo, pra não desgastar o seu calcador. E pra quem tá começando na costura, é bom tirar a agulha pra não correr. Porque aí se vocês colocaram, encaixou a agulha, deixou ela sem encaixar no completo, né, pode acontecer dela soltar ou quebrar. Então o ideal é também que tire a agulha. E aí a hora que ela encher, ela já vai parar de carregar sozinha. Então ela abre essa partezinha aqui e para de carregar. Bom, aqui eu já passei nessa parte de cima do porta-fios. E agora a gente vai tá passando aqui como se estivesse alinhavando. Passou aqui, a gente vem pra esse ponto, ponto guia. Essas partezinhas não tem nome específico, então é ponto guia que a gente chama. Quando a gente for tendo os nomes específicos, eu vou falando. Agora aqui a gente vai pro disco de tensão, pro gancho oscilante, aqui. Depois passa ali em cima. O esticador de linha, ele tem que sempre tá aqui em cima, ó. Então leva ele lá em cima pra tá passando a linha. Porque se a gente passa com a linha com ele aqui embaixo, a hora que a gente vai subir pra passar na agulha, ele já vai escapar dos outros pontos aqui, tá? Então, levou ele lá em cima. E passou no ponto... E passou no esticador de linha. Tá, passei aqui. Vou passar nesse ganchinho aqui embaixo. Que às vezes não tem, algumas máquinas eles tiram ou não vem mesmo. Mas se tiver, passa ali. Nesse outro ponto guia da barra de agulha. E na agulha a gente vai sempre colocar da esquerda pra direita. Então aqui ela vai ter uma cavinha nessa agulha e ela sempre tem que tá virada pra essa parte do cabeçote. Pensa que é como se fosse uma paredinha aqui do cabeçote. Então sempre tem que tá virada a cavinha pra lá. Sempre ergue a agulha também pra colocar. E da esquerda pra direita. Agora eu vou colocar a bobina. Então a gente vai colocar ela sentido horário. Passou nessa... Passou nesse cortezinho que ela tem. Passa nessa cavinha. Ela sempre tem que tá... Não podendo escapar dessa cavinha. Então ela não pode ficar solta aqui embaixo. E nem a hora que você puxar pra cima é escapando fácil. Então ela tem que, ó, soltar bem. Mas ela não pode sair dessa cavinha. Tá? E pra você tensionar ela é nesse parafusinho maior aqui. Você tem que parafusar ela aqui, abrir, caso ela esteja muito tensa, né, enroscando. Então abre um pouquinho. Ou se ela estiver muito solta é só apertar um pouquinho mais. E aí é só a gente encaixar aqui embaixo. Então aqui é só abrir. A máquina ela veio com esse protetor aqui de agulha. Eu tiro porque me atrapalha. Mas caso você seja novato, é bom já se acostumar com ele. Tá? Então aqui a gente vai abrir essa partezinha. Então aqui ela vai ter um pininho. Eu vou encaixar esse buraquinho da bobina no pininho que tem aqui. E eu sempre levo em consideração essa partezinha aqui abertinha, ó, pra cima. Então eu coloco ela pra cima. Sempre deixo um tanto bom de linha sobrando, que é pra hora que a gente for pescar. Encaixei lá. Sempre observem e escutem o barulhinho. Ela tem que dar esse clique, que significa que a bobina foi encaixada corretamente. Aí é só fechar. Então aqui fica o calcador manual, né? Então tava pra cima. Eu vou descer ele. Então aqui a gente vai trazer pra pescar a linha da bobina. Se a gente for com o volante pra trás, ele vai subir a agulha. Então eu preciso que ele pesque a linha lá de baixo. Então a gente vai trazer ele pra frente. E sempre com a mão firme aqui, ó, segurando essa partezinha. Sem puxar muito e nem deixar muito frouxo. Então, vem com ele todo pra frente, ó. E ele vai trazer a linha de cima. Pra quem tá começando é bem difícil. Então, vocês precisam ter paciência e ir praticando. Vai fazendo esse exercício. Deixa a linha não muito, não puxa muito, nem deixa tão frouxa. Segura ela assim, um tanto bom. E vem com o volante todo pra frente. Às vezes a gente faz muito na pressa. Vai com tudo, põe pra frente, assim. E aí, deixa eu tirar aqui. A gente vem com tudo, põe pra baixo. E vem e já volta de novo lá. Então você volta. E aí ele traz a linha de novo, tá? Agora é só encaixar ele embaixo do calcador. E testar. Outro excesso. Bom, então aqui eu coloquei as linhas diferentes. Mais escura a superior. E embaixo eu coloquei a mais clarinha. Pra vocês poderem notar no tecido. O ideal, pro ponto tá correto. É que eu não consiga ver a linha de baixo aqui. Então assim, quando a gente trabalha com linhas da mesma cor. Às vezes é perceptível, nem faz tanta diferença. Mas se a gente for trabalhar com linhas diferentes. Se tu estiver estampado na parte de cima dele, né? Na parte do lado direito do tecido. E a parte do avesso, ele for branca, por exemplo. A gente quer trabalhar com cores diferentes. Pode ser que a linha de baixo apareça em cima. Então a sua máquina vai estar desregulada. Então o ideal é que não apareça a linha de baixo. Nessa costura superior. Bom, o mais interessante dessa máquina. É que se a gente precisar fazer algum processo mais delicado na peça. É só a gente dar uma leve pisada no pedal. Pra ele dar início na costura. E aí a gente vem apertando aqui só. Sem pisar no pedal, ó. E ele vai costurando sozinha as partes. Que for necessário na peça. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais informações sobre a Benjamin Máquinas. Ou como adquirir uma máquina. Eu vou deixar todas as informações aqui no box de informação. Minha página do Facebook também está aqui. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida. É só me chamar lá que eu vou estar respondendo a todas vocês. Então é isso. Se gostaram do vídeo, clique em gostei. Se inscrevam no canal. E deixem novas sugestões de vídeos aqui embaixo. Nos comentários. Beijos e até o próximo.